Eu estou recebendo aqui nos estúdios do RCN Notícias a bióloga Georgia Medeiros. Bom dia, Georgia. Obrigado por ter aceito aí o convite, porque nós iremos falar aí sobre leishmaniose e também aí o monitoramento com as armadilhas. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, ouvintes da RCN Notícias. É um grande prazer estar aqui para algumas informações. Vamos lá então, Georgia. 20 residências foram voluntárias aí para receber a armadilha. Como é que funciona aí esse monitoramento desse vetor que transmite aí a leishmaniose? Inicialmente é um projeto de monitoramento entomológico para áreas que vão receber o encolheramento. Então, foi realizada uma pactuação de três bairros que em 2022 irão receber colheiras. E para poder fazer um estudo do índice dos vetores naquela localidade, o setor de entomologia começou a realizar o trabalho no bairro da Vila Alegre, onde foram selecionados 20 residências voluntárias para fazer esse estudo do índice de infestação. Nós temos duas situações no bairro Vila Alegre. Ele foi dividido entre Vila Alegre A e Vila Alegre B. Uma área do Vila Alegre A é a área de intervenção, onde vão receber as coleiras em 2022. E a outra área não receberá coleira, que é a área controle. Qual o objetivo da instalação das armadilhas? É saber o que nós temos agora, qual o índice de mosquitos, de vetores, quais nós temos naquela localidade e, ao colocar as coleiras, qual o resultado será obtido. Haverá diminuição desses vetores, aumento dos vetores? Essa área controle, que não recebe a coleira, ela é adjacente à área que está recebendo coleira. Os mosquitos irão migrar para essa área? Então, é um estudo, é uma pesquisa, para ver a efetividade dessas coleiras. Agora, Georgia, qual que é a realidade aí? Eu ia perguntar de 2021, acho que fica muito amplo. Dos últimos três meses, a realidade da leishmaniose aqui em Três Lagoas. Você tem esses dados? Bom, com relação à incidência humana, houve um aumento bastante significativo em relação ao ano de 2020. Ano de 2020, nós tivemos apenas três casos e, esse ano, já tivemos uns casos maiores. Nós temos, às vezes eu posso errar, mas no número correto, mas já está em torno de 14 a 15 casos. Agora, você falou aí de saber quais são esses vetores, ou seja, tem mais de um, então? Sim. O flebótomo, que é o vetor, o causador, o vetor que leva a leishmania para causar a doença, tem mais de 400 espécies. Nossa! Mas o nosso interesse é a lutzomia longepalpis, que é o causador da leishmaniose visceral. Esse é o nosso grande foco. Mas tem outros flebótomos que podem causar a leishmaniose tegumentar, que é a cutânea, aquela da pele. Então, o nosso objetivo é saber quais as espécies que existem e quais os riscos que a população pode ser acometida. Agora, Jorge, tudo é uma questão de limpeza do quintal, né? Só limpar o quintal já ajuda bastante. Com certeza. Se não tiver matéria orgânica, não tiver entulhos no quintal, automaticamente não tem o habitat do mosquito flebótomo. Então, se os quintais estão limpos, os terrenos baldios estão limpos, automaticamente o flebótomo não terá local para fazer a sua reposição de ovos, enfim, a sua moradia. Agora, Jorge, eu vou perguntar, você trouxe a armadilha aqui para a gente? Exato. Você que está acompanhando pela TVC, o canal digital 13.1, ou pelas redes sociais, eu vou pedir que você pegue para a gente, mostre essa armadilha e fale como é que ela funciona, o período que ela deve funcionar. Está aqui o Fernando, aí, Fernando, conseguiu. Deixa eu segurar para você, que fica mais fácil. Obrigada. E você fala para a gente como é que funciona essa armadilha. Então, essa é a armadilha CDC, ela é instalada três dias consecutivos na moradia, na residência, ao entardecer e retirada ao amanhecer. Por que ao entardecer? Desculpa. É, o comportamento do mosquito, a biologia do mosquito, ele começa a agir ao entardecer. Então, essa armadilha vai ser colocada na residência, intra-domicílio e pere-domicílio, na parte externa. E os mosquitos, eles começam a agir nessa hora. Eles vão ser atraídos por essa luz, vão cair nesse compartimento, que é um cestinho, e tem um ventilador que não deixa o mosquito sair para fora. Ao amanhecer, nós vamos tirar o saquinho, né? Será que conseguem ver o ventilador? Tem um ventilador ali, ó. E é levado ao laboratório para fazer a identificação. Interessante. Para saber quais são as espécimes que estavam na localidade. Um outro dado importante é que o Ministério, que é a nossa referência, é a gerência estadual e a gerência nacional de entomologia e leishmaniose, fizeram uma parceria com a Universidade Federal de Grande Dourados para fazer a análise de PCR nas fêmeas dos mosquitos. Então, o que acontece? As fêmeas que nós estamos coletando, estamos enviando para a Universidade em Dourados para que eles possam fazer o PCR e saber qual é o agente etiológico, a leishmania, que está dentro do mosquito. E isso só vai aumentar e fortalecer as ações de controle e combate à leishmaniose no município. Tá certo. Muito obrigado, Jorge, pelo esclarecimento. Pessoal aí da Vigilância e da Saúde trabalhando, né? Dioturnamente, como é, se tradiria, deixa a armadilha ligada a noite toda. Realmente, é um trabalho diuturnamente aí para não combater esse mosquito que traz a leishmaniose.